Sobre a CDL, vocês com certeza já ouviram falar. E hoje nós recebemos aqui no estúdio a visita de Carvalho e de Luiz, que vão contar pra gente uma novidade super interessante para os associados. Seja bem-vindo à LFTV. Conta pra gente então qual é a novidade. Com a palavra, Luiz. Primeiramente, bom dia. É muito prazeroso estar aqui, junto com o Carvalho, junto na LFTV. E a gente inicia hoje uma parceria muito importante, muito interessante. Lauro de Freitas é uma cidade que muito pouca coisa acontece e as pessoas acabam sempre reclamando que Lauro de Freitas não tem. E a gente entendeu que tem que ter. E a gente desenvolveu o primeiro... Nós somos a primeira operadora de saúde local. Então, Único Saúde, o nome da empresa da gente é Único Saúde. A gente está estabelecido aqui na Estrada do Coco. E hoje a gente é a maior rede de credenciamento da cidade. Então, assim, nós desenvolvemos um produto que a gente chama de Sistema Integrado de Benefício. Temos como parceiro a OdontoSystem, temos como parceiro a Mafri, uma das maiores seguradoras do mundo. E a gente desenvolveu um produto que ele é um convênio médico ambulatorial com pré-pagamento, um convênio odontológico sem custo nenhum e um convênio de assistência funeral. Ou seja, o associado é coberto em todas as necessidades dele do dia a dia e com custos justos. E dentro desse modelo de negócio, a gente entende que é muito importante as entidades, principalmente as entidades locais, sejam elas políticas, representativas dos órgãos. E um dos pilares que a gente entende, numa cidade que nem Lauro de Freitas, que é uma cidade que tem, assim, uma vocação comercial muito grande, basta a gente pegar a Luz Tarquini e a gente vai ver uma infinidade de lojas, a gente procurou a CDL e procurou Carvalho. E a gente ficou muito, assim, agradecido pela atenção de Carvalho e, por uma coincidência, a CDL estava mudando o estatuto, passando a ser uma empresa que vai buscar, um órgão que vai buscar levar benefício a seus associados, deixar de ser conhecida somente como a empresa que faz pesquisa de crédito. E a gente, assim, é muito honrado, nós somos o primeiro convênio a ser fechado por esse novo modelo da CDL. Então, a gente está acreditando muito, esse processo começa agora, nesse mês de setembro, na segunda quinzena, e a gente vai atender a todos os lojistas da cidade. Então, essa é a novidade para quem é associado da CDL. Exatamente. A CDL é sensível à necessidade dos empresários do município, aos nossos associados, que por muito tempo só conheciam a CDL como consultas negativações, com o primeiro convênio com a empresa único, é um grande passo para os lojistas do município de Lauro de Freitas. Você que ainda não é afiliado, é uma grande oportunidade. 20% de desconto, você se associando à CDL, terá o benefício único do município de Lauro de Freitas. Venha você também se associar à CDL. Aguardamos por você, estamos localizados ali no Shopping Boulevard, em Vila do Atlântico. Força, abraço, aguardo por vocês. Então, quem tem interesse em acessar esse benefício, basta ser filiado da CDL. Filiado da CDL. E quem ainda não é, está na hora de ser. Venha você, empresário. Só falta você. Venha usufruir desse benefício único. Então, agora eu quero que vocês deixem as informações, o telefone para contato, para quem ainda tem dúvida em casa, poder ligar e esclarecer. Ok. O telefone do Único, o Único fica ali no Shopping.verde, é a sede, a matriz, e o telefone é o 3580696. O nosso site, para quem quiser ter mais informações, é o www.unicosaudesystem.com.br Na CDL, basta ir na loja, né? Você só precisa se deslocar até o Shopping Boulevard, estamos à disposição para atendê-los. Você associado já tem um benefício. Você ainda não é associado, está na hora. Venha! Então, você lojista que se interessou, não perca esse benefício e participe. Você ainda não é associado, não perca esse benefício e participe.